Fala galera do Brasil, apenas 4 governadores vieram hoje pra Paulinho, momento histórico, vocês outros tiveram a coragem, sabe quem foi o primeiro a decidir vir pra cá? O será o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fala Ronaldo! Olha gente, é algo indescritível, só quem tá aqui me dá conta de ver algo que é a mais vista do Brasil. Com a liderança que já não ocupa cargo público, no ex-presidente, é ao conclamar ali a presença das pessoas, da vida aqui, poder se defender, poder mostrar tudo aquilo que possuiu e que pretende construir pro país. Conseguiu trazer esse Brasil todo que acredita no direito do apelado, todos os nossos princípios familiares, como também no combate à criminalidade. Esse é o Brasil, que sem dúvida nenhuma possuiu e que nós vamos continuar, se Deus quiser. Orgulho de Goiás galera, Ronaldo Caiado!